Mistério na zona oeste do Rio, uma família moradora da comunidade Rio das Pedras está desaparecida. São cinco pessoas ao todo, entre elas três crianças. O pai foi visto pela última vez no domingo, logo depois que ele saiu do trabalho. Nós tivemos acesso à câmera de segurança. A reportagem é do Lucas Madureira. Vamos ver. Isso é uma situação bem angustiante, eu diria desesperadora, porque a gente não faz ideia do que pode ter ocorrido. Um desaparecimento misterioso e uma angústia que já dura quatro dias. Fizemos a varretura em sistema, tentando localizar a entrada em hospital, possíveis acidentes, entrada em ML, nada foi encontrado. Segundo a família Israel Pereira Torres, de 35 anos, a mulher dele, Adriana Araújo Torres, de 36, e os três filhos pequenos do casal estão desaparecidos desde o último domingo. Este vídeo, gravado por câmeras de segurança, mostra o momento em que Israel deixa o prédio em que trabalha, na freguesia Zona Oeste do Rio, pouco depois das sete horas da manhã. A última imagem que a gente tem do meu irmão é ele saindo do trabalho, no domingo pela manhã, que é exatamente o mesmo dia em que ele foi visto pela última vez com a família, segundo os vizinhos, saindo de casa. Desde então a gente não tem mais nenhuma informação. A irmã conta que fez contato com Israel no fim de semana para marcar um almoço em família com os pais dele. Mas ele não apareceu e também não deu notícias. Eu mandei uma mensagem, né, primeiro que eu vim, mesmo que a gente estava lá, à noite, no sábado, no meu pai. E ele botou, assim, mais cedo na hora do almoço eu não vou poder ir, mas depois das três eu vou sim. Aí eu falei, ok. Então foi a última vez que eu falei com ele pelo sábado. Jeane conta que ficou preocupada quando recebeu uma ligação da síndica do prédio em que Israel trabalha, afirmando que ele também não tinha aparecido no serviço na segunda-feira. Eu ligo para ele, só que é direto na caixa postal. E para ela nem chama o celular, já é ligação encerrada. Todos estão tentando entender o que pode ter acontecido e descartam a possibilidade de uma viagem em família. Já que na casa em que Israel mora, em Rio das Pedras, na Zona Oeste, todos os objetos e roupas estão no lugar. Percebemos que todos os itens estão presentes na casa, como as roupas, chinelo, até roupa no varal nós encontramos. Mas a gente sentiu falta da bolsa da bebê, que é uma bolsa que geralmente porta fralda, mamadeira. Isso a gente não localizou na casa e não localizamos os documentos das crianças. O dele geralmente fica com ele mesmo e a esposa também, mas a gente não encontrou documento nenhum das crianças. A família já procurou por todos os lugares, fez vários cartazes anunciando o desaparecimento e procurou a polícia para registrar o sumiço dos cinco. Ele não tinha nenhum tipo de envolvimento com nada, nem bebida alcoólica, porque ele bebia. É uma família cristã, de evangélicos, não tinham hábitos de frequentar baladas, de beber, fumo, nada disso. Nenhum tipo de briga, desavença com vizinhos, com nada. A gente perguntou. Então sempre foi muito calmo, a família calma. E Jael trabalha há cerca de dez anos como porteiro neste condomínio. Por aqui ele é considerado um funcionário exemplar, uma pessoa responsável e que nunca faltou sem dar uma justificativa. Mas já faz dias que ele não aparece mais por aqui. Toda vez que ele tinha algum episódio que precisava se atrasar ou faltar, ele avisava com antecedência. Tanto que nos levou o espanto que na segunda-feira ele não veio trabalhar. Assim, desesperado, porque a gente não tem pista nenhuma, nada, nada, nada. Entendeu? É como se estivesse sumindo no ar. A gente já pediu também à própria Polícia Civil que possa ajudar essa família para tentar entender o que aconteceu. Aí são imagens, está vendo, do rapaz saindo do prédio, em seguida ele vai sair ali pelo portão e seguindo, essas são as últimas imagens do Israel. Pouco tempo depois, essa família desapareceu. A própria polícia já sabe disso, que o pessoal da família teria informado que ele teria ligado afirmando, ó, eu, minha esposa, a criançada, estamos indo aí para a sua casa, que a gente vai curtir o final de semana com vocês. Só que eles não apareceram. Essas são as fotos das pessoas, da esposa dele, esse é o Jael, que está desaparecido. A gente pede à polícia, essas imagens de dentro da casa, olha só, tudo direitinho ali, o local onde as crianças costumam descansar, todos os pertences da família ali dentro. Claro que isso traz para a família uma falta de informação muito grande. Então, por isso, eu peço a você que possa ajudar. Se tiver informações, ligue para o Disque Denúncia no 2253 1177. Disque Denúncia no 2257.